Já falamos pela parte da manhã, a manchete sobre dois acidentes com vítimas fatais. O primeiro que aconteceu entre Catuípe e Ijuí. E agora pela parte da manhã, um forte acidente aqui em Entre Ijuí. E nós vamos trazer então essa informação aqui no nosso plantão de segurança pública. O pessoal que está acompanhando pela nossa live já consegue verificar as imagens desse gravíssimo acidente envolvendo dois caminhões. Então esse grave acidente de trânsito, ele foi registrado na manhã de hoje, na BR-285. Proximidade aí da vinícola FIM, aqui no município de Entre Ijuí. Então deixou, infelizmente, uma pessoa morta e o outro motorista aí ferido. No local ocorreu a colisão envolvendo então duas carretas. Sendo um caminhão com cargo de placas de Minas Gerais. Conduzido por José Luiz Portela Pinto, de 64 anos. E o caminhão com placa de Frederico Westphalen. Conduzido por Luiz Eduardo Redel, de 26 anos. Em virtude então do forte impacto, acabou morrendo no local do acidente, José Luiz Portela Pinto, de 64 anos. Já o condutor do veículo de Frederico Westphalen acabou preso às ferragens. Quando retirado pelos bombeiros, foi conduzido ao hospital de Santo Ângelo com ferimentos. Em virtude da gravidade do acidente, a Polícia Rodoviária Federal não tem estimativa de quanto tempo vai levar para desbloquear a rodovia. Bombeiros de SAMU de Santo Ângelo trabalham na remoção dos feridos. E as imagens que chegaram para nós aqui, né? A jogadora é muito forte. Claro que nós não podemos mostrar as imagens que chegaram para nós aqui. Inclusive, é muito forte mesmo as imagens que chegaram para nós, né? A gente seleciona algumas fotografias e estamos mostrando aí, através da nossa live, algumas fotografias do acidente. Mas, realmente, até a questão desse motorista que ficou preso nas ferragens, né, Jagodói? Muitas imagens dele no momento que foi resgatado. Ferimentos na cabeça, para a gente poder observar, né? Ferimentos gravíssimos na cabeça aí. E só, acho que tem que ligar aí, Jagodói. Alô? Eu tô ligado. Márcio, a violência desse acidente era caminhões, né, tio? Um, inclusive, estava carregando aí um castramóvel, né, que ia para a cidade de Uruguaiana. E, infelizmente, então, um condutor, né, um motorista, um cidadão aí que estava trabalhando, perdeu a vida, né? Quem é o culpado e quem não é, não interessa a nós, né? Não interessa passar a notícia como chega, né, Marcio? Então, tá aí. Nós, inclusive, comentou, e é lógico, nós não podemos nem... Nem cabe a nós estar mostrando cenas, né? Ali do rapaz morto. Até para eu ter uma ideia, sim, o pessoal que está olhando as imagens, é... Infelizmente, aí, onde estava o senhor José Luiz Portela Pinto, de 64 anos, é com o caminhão vermelho. É do caminhão vermelho. Ele que foi a vítima fatal deste acidente. Enquanto o motorista de 26 anos, Luiz Eduardo Redel, é do caminhão branco. O pessoal que estão para poder identificar, então, o caminhão branco é o motorista que conseguiu aí se salvar. Mas ele está, nesse momento, no hospital em Santo Ângelo, recebendo atendimento. Porque ele ficou preso nas ferragens, né? Então, o pessoal conseguiu retirar depois. Outro acidente, a Gio Godói. E, infelizmente, também com vítima fatal, né, Gio Godói? Mais uma vítima, né, Marcio? É. Foi registrado... Aqui no município de... Entre... Entre Ijuí, Catuípe e Ijuí, né? Entre a cidade de Ijuí e Catuípe, né, Marcio? Isso. Foi, então, nesse percurso aí, né? Rotociclista, né? Outro acidente é gravíssimo, né? A carreta arrastou a moto por metros, né, de distância. Meu Deus do céu. Então, esse grave acidente de trânsito foi registrado na noite de ontem e acabou ocasionando a morte de um motociclista. Então, esse acidente foi localizado, mais precisamente, a Gio Godói, na localidade do Itaí. Próxima ponte do Rio Ijuí, lá na RS 342, que fica, então, aí entre o município de Catuípe e o município de Ijuí. De acordo com as informações, um motociclista perdeu o controle de sua moto e acabou caindo e, com isso, batendo fortemente a cabeça no asfalto, vindo a óbito. Já a sua motociclera atravessou a pista e colidiu contra uma carreta. Do lado direito, ficando, ficando, aí, então, sobre as rodas do veículo pesado. Tu viu? Interessante essa informação, né? Porque a segunda informação que chegou para nós, o fato que ocasionou o óbito foi porque ele bateu fortemente a cabeça no asfalto. Mas a imagem que o pessoal consegue verificar, aí, também, na live do Facebook, ele consegue verificar, então, a moto, embaixo, aí, da roda do caminhão, né? A vítima foi identificada como sendo o Camilo Fábio Grando, de 59 anos de idade. Tristeza, né, Marcelo? É, ruim, né? Começando, já, então, essa manhã de terça-feira, aí, com informações fortes, né? Parcila, só para aproveitar o embalo que nós estamos no plantão de polícia, eu gostaria de te perguntar o seguinte, o que que tu faria para um filho teu? O filho teu...